Música Quando fai l'amore tancato, spesso e spesso tu tocco l'onore Apenas arraino aza, tienta tienta mamamudra Quando veni a te recri, puxo puxo que veni a ta sigra, veni a ta sora, veni a ta prata Ai a persa la giornata A cri, 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 dinamiesi o oi mani A negli la grazanta vita, ngurc, ngurc, allo one Cri, cri, crá, dinamien a tuscustá Corra, corra, man a mana, cumo ne faci me stá A culú, cri, cri, a culú, cri, crá Corra, corra, man a mana, cumo ne faci me stá A culú, cri, cri, a culú, cri, crá Corra, corra, man a mana, cumo ne faci me stá E chi stá o videre é botnosta? Finta lo stile differente, papá lo original sembrou, bobita túa stá Sienta, sienta Guajú, si sienta fona, quisto, cri, cri, crá Lústami da savanna, pasciá la fritá Mai no suono é tío vicino a kidra a casa mía Sólo mare, tarantella, quisto, suona é terra mía Cri, cri, crí, dinamiesi o oi maní Al tiraga na santa vida, ngurc, 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 allo one Cri, cri, crá, dinamien a tuscustá Corra, corra, man a mana, cumo ne faci me stá A cri, 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 dinamiesi o oi maní Al tiraga na santa vida, ngurc, 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 allo one Cri, cri, crá, dinamien a tuscustá Corra, corra, man a mana, cumo ne faci me stá Acu lá, corra, corra, man a mana, cumo ne faci me stá Acú lá, corra, man a mana, cumo ne faci me stá Música Música